Oi, oi, oi pessoal, agora aqui na rua Domingos Afonso, que é essa que vai ali, ó, Domingos Afonso, sentido Lago de Santa Clara, Domingos Afonso, sentido Aé Amelo, e essa daqui, rua Mários, e o que é que você tem aqui no chão? Dá pra acreditar, buracão, tem esse aqui, tem aquele ali, ali, e tem aquele outro lá, você escolhe onde é que você quer cair, dá pra acreditar, não dá não, precisa resolver isso rapidamente aqui na Vila Prudente, o prefeito do Gustavo Norte, depois chega da velha política, chega da política velha, depois da política da velha, Obrigado.